Para tocar violoncelo ou qualquer outro instrumento, não precisa ter dom. Você precisa ter dedicação, constância, disciplina, organização, planejamento de estudos. É isso que você precisa. Não, porque eu só vou começar a tocar um instrumento que eu tenho dom. Não, não, não. Não é simplesmente pegar um instrumento e falar... À noite eu recebi um dom e saio tocando. Pelo contrário. Não coloquem isso na cabeça de vocês. A disciplina e o esforço, cedo ou tarde, superam o dom e o talento. A disciplina, a constância, a organização. Ser disciplinado é você ter organização, ter constância. Você tem um compromisso ali, né? O esforço, cedo ou tarde, superam o dom e o talento. Então a gente acha que ter dom, ter talento é algo... Ah, é só colocar na conta. Tocou mais ou menos afinado, tá? Tá afinado, tá? Tem talento. Colocar na conta do talento e colocar na conta do dom, eu acho que não é esse o caminho. O caminho é a gente considerar que é muito esforço, é muito trabalho duro, é muita disciplina. E quando você entende isso, já abre uma porta pra você que quer aprender a tocar violoncelo, mas acha que tem que ter o dom. Não, esquece. É esforço, é dedicação e é disciplina que você vai aplicar. Porque aí você vai começar a conhecer o procedimento, quais movimentos, o que eu preciso fazer pra tocar violoncelo. Você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Mas e o dom? Não, não. Nenhum professor vai falar desse dom, desse talento. Não, eu tive alunas com 60 anos de idade, 65, 50 anos de idade, que tem muita gente que fala Ah, mas eu não tenho dom, eu já sou velho, vou sou velha. Olha, desculpa, mas o que faz você aprender é o quanto você quer, né? É o seu desejo. Então é até gostoso falar sobre isso. E pra quem ouve, eu acho que é maravilhoso, porque, meu, imagina, se eu me dedicar, se eu tiver disciplina, se o meu estudo for organizado, se eu criar ali uma rotina de estudos, então eu posso tocar muito bem, eu posso tocar com muita excelência. Sim, você pode. E aí E aí